Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a estudar o Evangelho de Lucas. O doutor Lucas fez um trabalho de um jornalista, pesquisou, ouviu testemunhas e organizou o relato, publicando. Em todo o processo, ele foi inspirado e guiado por Deus. Mesmo não sendo testemunha ocular da vida de Jesus aqui na Terra, Lucas soube tudo a respeito dele. Isso é uma esperança para nós. Também podemos aprender o suficiente sobre Jesus para que sejamos salvos e tenhamos uma vida semelhante a dele. Lucas escreveu para os de mentalidade não judaica. Ele contextualizou a mensagem. Cada Evangelho tem sua peculiaridade e Deus usou as particularidades de seus autores. Verso 1, fatos que se cumpriram entre nós. O doutor Lucas considerou assim a história de Jesus. Fato. Verso 2, Lucas entrevistou as testemunhas oculares de Jesus. Seu relato é tão fidedigno quanto o dos outros evangelistas. Verso 4, ler a Bíblia nos dá a certeza das coisas que nos foram ensinadas. Verso 6, os pais de João Batista eram considerados justos por Deus porque obedeciam a todos os mandamentos dele. Verso 14 e 15, para pais que temem a Deus, é motivo de grande alegria ter filhos que se dedicam a ele. Verso 15, os pais têm o dever de ensinar temperança aos filhos. Verso 16 e 17, João foi grande porque levou muitas pessoas de volta a Deus e pregou com poder como Elias. Verso 17, deixaram um povo preparado para o Senhor, essa também é a nossa missão. Verso 19 e 28, tanto Isabel quanto Maria tiveram o privilégio de receber a visita de Gabriel, o anjo que está na presença, na presença de Deus. Verso 28, ter o Senhor conosco é motivo de grande alegria. 33, diferentemente dos reinos humanos, o reino de Cristo será eterno. 35, anunciado o mais misterioso e maravilhoso amálgama da história do universo, o eterno Todo-Poderoso assumiu a forma humana. O verso 37 diz, nada é impossível para Deus, nem mesmo fazer uma idosa e uma virgem conceberem. 38, o grande exemplo de Maria, dizer sim a Deus, submetendo-se à vontade dele. O verso 41 diz, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e, como tantos outros, não falou línguas estranhas. Verso 42, Maria não deve ser divinizada, mas que foi bendita, isso foi. O verso 45 diz, feliz é aquela e aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. 46 e 47, Maria sabia que existimos para engrandecer nosso Deus e que só há verdadeira alegria nele. O verso 50 diz, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Louvado seja Deus, isso nos inclui. 52, Deus é especialista em exaltar os humildes e humilhar os soberbos. 74, Deus deseja que o sirvamos sem medo. O verso 75 diz, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Essa é a síntese do que significa ser cristão. 76, a missão do profeta consiste em preparar o caminho do Senhor ao coração das pessoas. 77 ainda, a missão de João é também a nossa, dar ao povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados. O verso 78 diz, do alto nos visitará o sol nascente. Sim, Jesus é o sol que nasce em nosso coração e ilumina nossa vida. 79, Jesus ilumina a vida dos que vivem nas trevas e os guia no caminho da paz. Jesus é luz e paz. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, abençoado e iluminado na presença de Jesus.